A tragédia que aconteceu em Vitória da Conquista, uma criança de um ano de idade morreu atropelada na garagem de carro. Segundo informações iniciais, o carro era dirigido pelo pai da criança. Naila Guzmão está com a missão de trazer essa notícia tristíssima para a gente hoje, aqui nessa quarta-feira. Né, Naila? Boa tarde. Oi, Judson. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Bahia Meio Dia. Realmente não é nada fácil. É o tipo de notícia que a gente não gostaria de trazer aqui no Bahia Meio Dia. Mas, infelizmente, esse caso aconteceu ontem à noite no bairro Candeias, aqui em Vitória da Conquista. Um homem estava tirando o carro da garagem de casa quando, acidentalmente, atropelou o próprio filho de um ano de idade. João Antônio Pires Cordeiro, de um ano, teria saído de casa sem que ninguém percebesse e ido para a garagem de casa. Ele ficou na parte de trás do veículo. Então, quando o pai tentou tirar o carro de dentro de casa, de dentro da garagem, acabou atropelando a criança. O bebê chegou a ser socorrido, foi trazido aqui para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas já chegou aqui sem vida. A polícia militar não foi acionada nesse caso. O departamento de polícia técnica recebeu o corpo do bebê ontem por volta das 9 horas da noite. E hoje pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, o corpo foi liberado para a família, para o velório e sepultamento. A polícia civil não passou maiores informações sobre o caso, como, por exemplo, o endereço da casa da família, onde aconteceu essa fatalidade. Claro, para preservar a família, Judson, nesse momento de tanta dor, de tanta tristeza para todos os parentes do João. João Antônio Pires Cordeiro, de um ano, vai ser velado na casa dos avós maternos. A missa de corpo presente será às 5 horas da tarde, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Fazendinha, no município de Dom Basílio. Cidade também, onde ele vai ser sepultado. A informação da polícia civil também é que foi registrado um boletim de ocorrência e a polícia vai acompanhar esse caso de perto. Aqui no Bahia Meio Dia, Judson, o que a gente pode fazer nesse momento é deixar os nossos sentimentos para a família, para os pais do João, para todos os familiares que estão vivendo esse momento tão difícil, essa situação tão complicada, a gente não consegue imaginar a dor dessa família. Então, ficam aqui os meus sentimentos, os sentimentos de todos nós do Bahia Meio Dia, para toda a família do João. Eu volto contigo. É, João, chamado carinhosamente de Joãozinho, né? Uma dor de Lacerate, como você falou, é só quem está sentindo mesmo, que sabe o tamanho, né? A gente imagina e tenta se colocar no lugar dessas pessoas, dessas famílias, desse pai, dessa mãe, e pede que Deus traga conforto para os corações. Ou seja, é o que a gente pode fazer. Nada que se diga vai conseguir aplacar essa dor, que é imensa. Então, fica o nosso pedido, que Deus conforte os corações. Obrigado, Naila. Muito triste a gente trazer esse tipo de notícia. Quando eu vi essa notícia, eu tremi realmente. Falei, meu Deus, teremos que falar sobre isso no jornal. Obrigado, Naila Guzmão, pela participação e os nossos sentimentos à família e aos amigos também.